Gosto não dizer que te amo mais Vou me desfazer do meu ego Perguntar sobre o seu dia Como está a sua vida E se resta um espaço pra nós Sinto que é você Sem porquê, sem segredos Pra me proteger Nesses tempos de ilusões Distorcidas de amor Eu me encanto A minha paz em teu olhar Eu queria que você Estivesse aqui agora Pra me ouvir, cantar aquele Ploz que você adora Entender Teu sorriso me amanhecer Preciso de você me descobrir Todo dia eu piso ser mais frágil Pra manter a minha rotina De ter o que eu falo pra me manter Gosto de você Quando penso, quanto digo que não vou poder me entregar Os sentimentos rebobinam todas as minhas fiendas Tentando e meia da leste da tua Vejo que é você Com o porquês, com o secreto Só entre eu e você Nada mais importa Apenas nossa noite, nosso instante Nosso lado, o teu lão e a nossa música Eu queria que você Estivesse aqui agora Pra me ouvir, cantar aquele ploz Que você adora me ver Teu sorriso me amanhecer Preciso de você me descobrir Todo dia eu piso ser mais frágil Pra manter a minha rotina De ter o teu ploz Pra me manter Pra me ouvir, cantar aquele ploz Que você adora me ver Teu sorriso me amanhecer Preciso de você me descobrir Todo dia eu piso ser mais frágil Pra manter a minha rotina De ter o teu ploz Pra me manter De ter o teu ploz Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Legenda Adriana Zanotto